Treino e mais treino para se chegar à perfeição. Atenção lá, abordagem policial. Desçam do veículo a mão pra cima. Aqui é preciso ficar atento porque o que está em jogo é a segurança do GM e dos integrantes da própria equipe. Os agentes da Guarda Municipal de Paranavaí participaram de uma instrução que faz parte do estágio anual de qualificação profissional para as guardas municipais. O treinamento aconteceu na Associação de Caçadores e Atiradores do Noroeste do Paraná e foi ministrado pela equipe da Ronda Ostensiva Municipal de Paranavaí. O treinamento serviu para o aperfeiçoamento das táticas de abordagens realizadas no trabalho cotidiano da GM de Paranavaí. Os agentes realizaram técnicas que já são utilizadas e aprenderam algumas táticas novas que irão realizar no dia a dia. De acordo com o diretor da Guarda Municipal de Paranavaí, Terlei Jasper, a instrução serviu como reciclagem para o trabalho da GM que já vem sendo realizado na cidade. Essa instrução é uma recapacitação, na verdade, que faz parte do estágio anual de qualificação profissional que todos os guardas municipais precisam fazer. E apesar de ser uma atividade de rotinas, vamos dizer assim, essa questão de abordagem, como a gente costuma dizer, a repetição leva à perfeição. Então é sempre muito importante a gente se reciclar. Cada abordagem é diferente, então a gente vê várias situações. E é nessas situações que a gente precisa estar atento e bem preparado. E por isso a importância dessa capacitação agora. O curso foi dividido em dois períodos, manhã e tarde. E todos os agentes da GM participaram da instrução. É um aperfeiçoamento feito na data de hoje, ministrado pela equipe Romu, a todos os guardas municipais de Paranavaí. Onde ali está sendo renovadas as técnicas de abordagem. Tanto a veículo como as pessoas a pé. E também em quatro integrantes dentro de uma viatura, três integrantes e dois integrantes. É o cotidiano, é o dia a dia do policiamento na rua. Tem gente que falar que isso aqui, o guarda municipal tem que saber, tem que levar para o dia a dia, porque é para a própria segurança, né? Sim, Rodrigo. O fundamental é não cair na rotina e sempre estar ali, sempre atento. Porque a gente corre a todo momento o risco de vida. Tanto da equipe como de terceiros. Então a gente tem que estar relembrando sempre as técnicas e se renovando cada vez mais.